Que mulher maravilhosa Ela é linda demais Parece uma princesa Que mulher maravilhosa Ela é linda demais E vocês junto com ela E na hora que ela ia tirar foto O senhor realizei sua dragão Cadê a peneira pra limpar a piscina Pra tirar aqui as coisas Cadê Hein Mulher tem pé de algodão Aqui no Nanei Eu nunca vi É que algodão anda em pé Sei, mas eu nunca vi Eu já vejo algodão no mercado É um algodão normal, né, mulher? Como é? É um amor da minha vida 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 Coloca aqui, meu Deus Aqui no saco os mimos Já ganhei milho Já ganhei milho Já ganhei erva cidreira Agora vou ganhar tomatinho Tomate cereja Joguei na sacola, mãe Tá bom aqui, tá bom Agora vai enxergar nele e joga fora não Se a gente esquecer Aproveita e responda aqui nesse story Que eu não tô te respondendo no whatsapp Que você tá lá me gritando Que o dia é que eu vou pra casa O dia que eu tô Então me responda aqui Se fala que você já deixou aí Os mimos que Babu mandou Os presentinhos Que eu dei no saco pra ele levar Gente Foi isso aí Vocês gostaram do final de semana Lainey Eu amo Ney Lima Eu tenho um carinho muito especial por ele Já acompanhava Foi um dos primeiros digitais Influência que me ajudou muito Ele é muito humilde Tava precisando tanto Dessa vibe Ui Tava precisando tanto Giu-Tah